Olha aqui no meu ombro. Isso, sorria agora, abre um sorrisão. Isso! Hello, my friend! Como se conectar com as pessoas? Três dicas infalíveis para a sua palestra. A primeira, faça contato visual desde o começo. Grandes oradores encontram maneiras de entrar em sintonia com a plateia em pouco tempo. Pode ser por meio de ações simples, como caminhar com segurança no palco, olhar em volta e fazer contato visual com duas ou três pessoas e sorrir. Todos somos capazes de fazer contato visual com a plateia e sorrir. Isso faz uma enorme diferença. Olha aqui no meu olho, deixa eu tampar o som aqui. Olha aqui no meu olho. Isso, sorria agora, abre um sorrisão. Isso! Na sua palestra você faz isso com uma pessoa. Pode ser com uma pessoa. Já é o bastante para se conectar com todas as outras. Tá? Esse é o primeiro ponto. Fazer contato visual. O segundo é mostrar a sua vulnerabilidade. A gente quer esconder os erros. Quer esconder as fraquezas. Não! Pode mostrar a sua vulnerabilidade, não tem problema. Todas as pessoas que estão te assistindo também têm os seus desafios. Também têm os seus percalços. Você pode usar o seu nervosismo a seu favor. O público percebe o seu estado de imediato. E longe de sentir menos preso, como poderia ser o seu receio, o público faz o contrário. Começa a torcer por você. A vulnerabilidade pode ser eficaz em qualquer parte da plateia. Em qualquer parte da palestra. Acidentes acontecem. Algo da infância volta a assombrar. Vocês podem sair dos trilhos. Mas acreditem. Se eu conseguir encontrar o caminho de volta de tudo aquilo. Qualquer um consegue encontrar o caminho de volta de qualquer adversidade. Para os mais velhos que viveram tempos difíceis. Que talvez tenham perdido tudo e recomeçado do zero, como aconteceu comigo. Algumas dessas coisas vão soar muito familiares. Existe recuperação. Existe redenção. E existe ressurreição. Três. Faça a plateia rir. Mas não se contorcer. Quando você ri com alguém, os dois sentem que estão ao mesmo lado. Isso é um instrumento fantástico para estabelecer conexão. Plateias que riem passam logo a gostar do orador. E ao gostar do orador estarão muito mais dispostas a levar a sério o que é disso. O riso derruba as defesas. E de repente você tem a chance de se comunicar de verdade com o público. Olha o que o Dale Carnegie diz. Page 188. Smile. Apare before your audience with an attitude that says you are glad to be there. If you are interested in your audience, there is every likelihood that your audience will be interested in you. E agora eu te pergunto, dessas três dicas infalíveis para você se conectar com a sua audiência, com a sua plateia, qual você precisa desenvolver mais? Comente aqui. Thank you very much. I am Felipe Dive. See you next class. Como contar uma boa história? Esse é o trecho da sua palestra que você está narrando alguma coisa. Tchau. 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 Tchau.